Ah, Lucas ZS, solta a putaria porra, é o brabo porra, é o Lucas ZS O G.W. vai jogar sujo e hoje você se assaia Assupo de xereca faz, assupo de xereca final Ela me mama do jeito maneiro, ela me mama maneiro e legal Lucas ZS, solta a putaria porra, é o brabo porra, é o Lucas ZS O G.W. vai jogar sujo e hoje você se assaia Assupo de xereca faz, assupo de xereca final Assupo de xereca faz, assupo de xereca final Ela me mama do jeito maneiro, ela me mama maneiro e legal Lucas ZS, solta a putaria porra, é o brabo porra, é o Lucas ZS Asupo de xereca final Ox rail Ox rail Ox rail Tchau, tchau